É o seguinte, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para reconhecer a omissão do Congresso na regulamentação da licença-paternidade. Os ministros definiram prazo de 18 meses para os parlamentares legislarem sobre a questão. O julgamento foi retomado hoje no plenário virtual da Corte, depois de cerca de um mês parado por pedido de vista da ministra Rosa Weber. E aí, a licença-paternidade do Congresso se omitiu nessa história? Se omitiu. E aí, esse é um caso típico de omissão do Congresso, porque a Constituição diz que a lei diria a respeito da licença-paternidade. Ou seja, era uma imposição, quando a Constituição aconteceu em 1988, que a partir dali o Congresso se reunisse e criasse uma lei sobre isso e não criou. Então, nós temos uma omissão do Congresso a respeito desse dever de criar uma lei sobre a licença-paternidade. O STF, quando ele decide dessa forma, ele está impondo ao Congresso que, olha, cumpra a missão que a Constituição deu de criar uma lei sobre licença-paternidade. E, enquanto isso não acontece, a licença-paternidade vai acontecer de determinada forma. Eu preciso ver qual foi a decisão nessa maioria aí. Porque havia uma discussão de até igualar. Enquanto o Congresso não legislar sobre isso, vai ficar igual a licença-paternidade. Ou seja, não sei quantos meses. E não só os cinco dias que a gente tem hoje. E aí, Pepe? É um caso típico de omissão legislativa, que gerou o não cumprimento de um direito, que é o direito de licença-paternidade. Então, o STF, de forma muito correta, decidiu que houve omissão parlamentar e mandou o assunto para o Congresso legislar em determinado período de tempo. A licença-paternidade é muito importante e está sendo discutida no mundo todo uma forma de aumentar ela. Porque, para a criança, faz todo sentido também construir uma relação na primeira infância com o pai, não só com a mãe. E cinco dias de licença-paternidade apenas, como é atualmente, é absurdo. Ninguém defende que o pai, depois de nascer um filho, fique somente cinco dias sem trabalhar de licença para poder construir uma relação com o filho mesmo. Mas tem que igualar, na tua visão, o tempo da licença-paternidade com o da licença-maternidade? Eu acho que essa é uma discussão boa, Aros. E é difícil você chegar a uma conclusão. Eu acho que tem que ser muito mais do que cinco dias, tem que ser meses. Deixa só eu me despedir, infelizmente, de quem está pelo rádio. A gente tem que dar tchau para você que está nos acompanhando pela Rede Jovem Pan no rádio. Hoje é sexta-feira, então a gente só vai se encontrar aqui na programação da Pan na segunda, às dez da manhã. Um grande abraço para você que está em todo o Brasil pela Rede Jovem Pan de rádio. Aros, eu acho que tem que ser o tempo suficiente para criar o vínculo entre pai e filho. E para o pai ajudar a mãe no dever de cuidar do filho. É importante destacar também que várias empresas fizeram licença-paternidade de dois meses, de três meses, como uma medida de ESG. Ou seja, medida social. Para mostrar para o mercado que ela se importa com os funcionários e se importa com a sociedade em si. Ou seja, gera valor na sociedade isso. A gente deveria ter pelo menos de 20 a 30 dias, eu acho que seria indispensável. Mas não igualar, não igualar. Não igualar, porque isso tem um impacto econômico também importante no nosso cenário brasileiro. Eu acho que é uma excelente oportunidade para o Congresso fazer uma discussão sobre o modelo. E eu defendo o modelo da licença parental, que é onde você dá liberdade de escolha para as famílias. Você tem que criar um modelo onde, de acordo com a realidade de cada família, pai e mãe podem negociar entre si quanto tempo e como vai ser o arranjo dessa licença. Inclusive, porque esse aumento da licença maternidade sobre exclusivamente a mulher é um dos fatores que explica a desigualdade de renda da mulher no mercado de trabalho. É porque isso geraria um problema para o empregado, né? Essa coisa dele, ele escolher com a mulher se ele ficar mais ou menos tempo de licença. Porque quando ele tem, por imposição da lei, eu fico um mês ou 20 dias, é uma relação que ele tem que falar para o patrão. Olha, é a lei que diz e tal. Agora, se ele chega para o patrão, eu combinei com a minha mulher que ela vai ficar cinco dias e eu vou ficar quatro meses. Já cria uma situação de constrangimento ali na relação de emprego. Eu acho que a lei tem que determinar quanto tempo é a licença. Eu acho que a gente não deve impor, através do Estado, um único modelo de família e distribuição de tarefas familiares, não. Eu acho que a gente precisa ter uma legislação que leve em conta a pluralidade da sociedade. A cultura faria uma pressão gigantesca para os pais sempre pegarem o mínimo e deixarem o maior com a mãe. E se ele fizesse diferente, ele vai ser mal visto no emprego. Então, é possível fazer um desenho de política pública que gere um incentivo diferente, que faça com que, por exemplo, o tempo total da licença para o casal aumente caso haja um maior tempo do homem do que se ele ficar menos tempo. Então, é possível encontrar um equilíbrio. 15 segundos para você, Pepe, nesse tema, antes da gente fechar. Não, eu acho que a questão é uma questão realmente de política pública que visa colocar o pai dentro da criação e com um papel relevante na família, né? De cuidar do filho junto da mãe. E tem muitas famílias, por exemplo, que a mãe, como bem disse aqui, aquela pessoa que debateu contigo, não amamenta o filho, né? E tem uma questão de depressão, né? Que é necessário muito mais o suporte do pai para cuidar da filha nesse momento, né? Ou seja, cada realidade é uma realidade diferente. Exato. Bom, então chegou...